Salve, salve, galera! Nessa aula aqui, eu quero trocar uma ideia que talvez ninguém nunca tenha trocado com você sobre saturação. Eu vou chamar essa aula de saturação intencional, porque existe muito misconception na questão de saturação, muita confusão em relação à saturação, e todo mundo sabe que saturação é legal, saturação dá uma aumentada no som, uma esquentada no som, mas, de fato, o que está fazendo a saturação na sua música? E hoje eu quero trazer uma explicação aqui que vai fazer você ter um entendimento muito profundo sobre saturação, tá bom? Então, vamos lá! Eu tenho um baixo aqui, eu vou abrir o meu analisador de espectro, que está com um zoom muito grande, e a gente pode ver algumas coisas aqui, só que está com muito zoom, muito zoom. E aqui a gente ainda está em 100 Hz, né? Então, dando muito zoom, muito zoom, muito zoom, aqui estamos em 100 Hz. E aí eu tenho esse baixo aqui, que na verdade ele já até tem uma saturação, ele era assim, e coloquei essa saturação, que aparentemente até não mexeu muito, né? não mexeu tanto assim. Deixa eu só... vou fazer um loop aqui. Pronto. Você não precisa nem ouvir o som, na verdade. só para ficar uma coisa mais constante aqui, tá? Essa é a primeira saturação. Então, dependendo da saturação, o que eu quero que você entenda? Eu tenho um pico aqui, provavelmente aqui é um lá, aqui é um Dó sustenido, Dó sustenido, aqui é um Dó, aqui é um Si. Loco, porque esse baixo está em Ré. Ah, está aqui. O primeiro está aqui. Então, eu tenho o primeiro harmônico aqui, e aqui, na verdade, o primeiro. Então, aqui é o Ré, é o mais alto. Aqui, eu tenho uma outra oitava do Ré. Aqui, uma outra... Aqui não, aqui é o Lá. Tudo bem. Mas vamos para frente. E assim eu vou tendo harmônico. Aqui é outra oitava do Ré. Aqui é outro Lá. Ou Fá sustenido. Então, a somatória desses harmônicos é que configura o meu timbre. Então, eu tenho aqui o primeiro. Aqui é a fundamental. Aqui é o primeiro harmônico. Então, aqui a gente tem outros harmônicos menores. Então, depois do primeiro, eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Alguns são pares, alguns são ímpares. Cada tipo de saturação vai ter um efeito específico nesses harmônicos. Alguns tipos de saturação vão evidenciar mais os pares. No caso, seriam esse, esse, esse. Outro, mais os ímpares. E a saturação também, dependendo do harmônico, ela reduz, ela puxa para baixo. Então, eu vou colocar um decapitator aqui. E vou deixar ali no dry. E a gente vai vendo, colocar no primeiro, primeira emulação aqui, é uma emulação de uma saturação analógica. E aí, a gente vai ver o que acontece aqui no meu no meu analisador de espectro. Vamos abrir. Presta atenção nos harmônicos. Alguém reduziu. Deixa eu aumentar um pouquinho o sismo aqui. Então, olha que louco. Ele reduziu aqui. Olha que diferente. Então, você percebe que esses harmônicos aqui foram aumentados? Na verdade, acho que os harmônicos são esses, né? Eu tinha falado que aqui são... Não deixam de ser harmônicos também. Tudo bem. Aumentou bastante os mais high frequency, né? E diminuiu os graves aqui de 80 a 100 Hz. Então, essa saturação, quando eu aumentei, ela tirou médio grave e aumentou aqui médios. Vamos ver de uma maneira mais geral. Aumentou mais médio de 200 a 300 Hz. o som ficou boxy. Saiu de boom para boxy. Vamos ver essa outra aqui. Essa é uma outra emulação. Olha que diferente. Você viu que diferente que ela é? Esquentou mais aqui, de 200 a 300 Hz. isso é o que a gente chama realmente de esquentar a warmth. É esquentar essas temperaturas aqui. Mas também deu um pico aqui nos 800 Hz. essa aqui a gente pode dizer que é mais quente e mais crunchy. Um pouco vai trazer esse 1 kHz aqui que é uma frequência mais rau, 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 rau. Esse harsh. E também continua tirando aqui. Então, às vezes, a saturação não só aumenta harmônicos, ela reduz também. Esse aqui também aumentou bastante aqui os médios. Mas cada harmônicozinho pequenininho aqui também tem sua alteração que não está no zoom. Então, isso aqui muda muito o aspecto tonal do elemento. Por isso, a gente precisa saber usar e, principalmente, saber ouvir. Vamos ver essa aqui. O elemento que você colocar isso, ele vai meio que se alterar em relação ao balanço tonal de outros elementos, ao mascaramento de outros elementos. Então, você não pode colocar saturação em todo mundo. Porque quando você satura um elemento e ele fica mais evidente na mix, ele naturalmente está colocando outro elemento para trás. Se ele estiver mais alto que alguém, ele está na frente. Se ele estiver mais baixo, ele está atrás. Então, imagina que tem um elemento com picos parecidos aqui. O pico do outro elemento está aqui. então, ele está para trás. Agora, se o pico do outro elemento estivesse aqui, aqui, e quando eu coloco saturação isso aqui aumentasse, este elemento viria para frente do outro. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com a saturação. Muda muito os harmônicos. E não é que só aumenta. Alguns diminuem. Olha os buracos que fez aqui. agora, mais importante do que isso, isso aqui é uma explicação mais técnica, mas, mais importante do que isso é a gente achar intencionalmente a saturação para o nosso elemento. Se ela vai ser necessária, quanto, qual delas fica legal. Então, vamos começar com este kick base aqui. Beleza? Vamos colocar este aqui. então, a gente vai colocando a saturação e você tenta perceber no espectro o que está acontecendo. Você tem que ouvir isso, essa mudança que tem no espectro. Então, cara, você tem que chegar em um nível de concentração razoável aqui, porque senão você não ouve. E eu sempre gosto de, quando eu estou trabalhando detalhes assim, tentar fazer umas três respiradas assim, para eu realmente entrar no modo de ouvir o negócio com o ouvido ampliado. vamos lá. Neste ponto aqui, eu estraguei meu baixo. Tem uns médios agora meio desagradáveis. aqui eu achei que ficou um pouquinho mais crocante assim, talvez pelos médios e agudos. É sutil. Vamos testar outras. Demais, né? trouxe mais médios, mais corpo, mais presença. esse aqui é o cara do warmth, não é? Senti que esquentou agora nos médios graves. percebeu uma distorção nos highs. raiz não, né? Médio. Bem pouquinho. Esse aqui é mais limpo. mais gordo. Mais gordo. Vamos ver. Essa aqui. O que ela causou aqui no... да? Sim. live wild e não... Não sive o nem não... não... não sive mais... não... não... Uma alteraçãozinha no balanço tonal E eu gostei dessa saturação Você vê que sutileza? Ficou mais gordo agora Até um pouco booming talvez Essa aqui meio distorcida Quente Essa aqui tirou um pouco de médio grave Dá pra sentir E ficou mais encaixado Tirou um pouco de boominess Então é isso A gente tem que ouvir O que a distorção, o que a saturação está fazendo No espectro Tentar ouvir o espectro com muita sutileza Não é só colocar e falar Poxa, está saturado, acho que está legal Nem sei Tenta ouvir com detalhes O que acontece Imagina um espectro na sua cabeça E tenta imaginar o que está acontecendo Sem olhar para nada Abre um espectro mental Analisador mental de espectro E ouve aquela saturação, aquele efeito Vai colocando De pouquinho em pouquinho E vai sentindo Porque assim você não vai exagerar E eu sugiro também fazer Saturação pelo fone Porque nos monitores Às vezes você não tem muita riqueza de detalhes Então faça isso Essa saturação intencional E Você vai estragar muito menos Elementos da sua música E vai chegar a resultados muito melhores Vamos ver esse outro aqui Por exemplo Vou colocar um decapitator aqui E aí E aí Só cuidado com o loudness aqui, né? Porque às vezes você se confunde Aqui, ó Ele aumenta a dB às vezes Ou diminui Aqui já está um pouquinho distorcido Para mim Aqui é limpinho O que pode ser bom às vezes Vamos ver esse aqui Deixa aberto tudo só para ficar mais evidente Percebe aqui? Um pouco mais gordo nos médio-graves Você não precisa saber que emulações são essas Que saturação se está usando Mas você precisa entender isso aqui É ouvir as diferenças Aqui esquentou os médio-graves Distorceu bastante os médios aqui Tenta ouvir o efeito Da distorção Nos graves, médios e agudos Isso aqui ficou mais transparente Falar em transparente para a saturação é meio estranho Ele justamente faz O que Os plugins que não são transparentes fazem Que é criar harmônicos Agora eu preciso entender também Que eu falei que ele aumenta alguns harmônicos E diminui outros Isso às vezes afeta o balanço tonal Por exemplo Esse baixo aqui Ele estava legal com esse aqui já Opa Esse baixo Que é o principal Esse aqui estava bem encaixado com ele Sem Sem o decapitator Está mais para o fundo Agora com o decapitator Ele vem um pouco mais para frente Pode ser que já tenha um pouco mais de mascaramento Agora Então eu vou ter que colocar um proquê aqui Agora Ele é mais médio Posso colocar um instrumento aqui Que é o baixo principal no sidechain Reference sidechain Beleza Beleza Agora a gente vai pegar essa aqui Tirar umas que estão muito Desgovernada A gente vai pegar isso aqui E inverter Não muito E aí E aí E aí E aí E aí Opa, isso aqui a gente pode cortar bastante aqui Vou mais encaixar Como uma unidade melhor com baixo aqui sem saturação bem mais presente agora com a saturação esse aqui e sutil né então é isso espero que você tenha curtido essa aula tamo junto e até a próxima aula